bom dia pessoal estamos aqui gravando mais um vídeo pra vocês e espero que vocês gostem estamos aqui em japaratinga à beira da praia aqui mostrando essa beleza pra vocês aí ok quem não for inscrito no canal e se inscreva deixe seu like ativa o sino compartilhe esse vídeo aqui pra que mais pessoas venham desfrutar dessa beleza natural aqui ok é isso aí pessoal o marzão aqui ó é muita água vendo areia as beira-mar no telefone pra quem quiser o campo a areia a areia aqui é o que vira é é e aí eu espero que vocês estejam gostando de só e essas postagem da gente aí beleza Se estiver gostando Se inscreva no canal Ative o sino Ajuda nós a chegar A dois mil inscritos Muita água Dando um zoom Para vocês verem A imensidão de água Que tem aqui O céu está lindo Bem azulzinho Poucas nuvens Maré está baixa Já para a tinta E passeio de Orla Para Antunes e Caminho De Moisés Rui dos Santos Turismo Robertão Marinheiro Visitantes e moradores Contamos com a sua consciência E colaboração Mantenha os cuidados básicos Distanciamento, máscara e higienização Mantenha os cuidadoso é isso aí pessoal quem tiver gostando desse conteúdo aí deixe seu like ative o sino se inscreva no canal ajuda a nós e nós no canal aí beleza para que o youtube venha venha ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo aí ó praia do boqueirão lotes 450 metros quadrados o respeito ciclista ok pessoal vai ficando ficando por aqui um abraço a todos aí e até o próximo vídeo valeu E aí E aí